Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, Rodrigo Vaz falando. Pessoal, mais uma arca perdida dessa vez, temos um pacote grande aqui, galera, compra feita dia 10 de outubro de 2017, 10 de outubro de 2017, o código de rastreamento está aqui, para quem quiser pesquisar depois, RS962584893NL, postado pela PostNL Holanda. Pessoal, compra feita na Gearbest dia 10 de outubro de 2017, pessoal, hoje é dia 18 de agosto de 2018, mais de 10 meses, foi enviado para mim dia 13 de outubro e temos aqui um speaker da Xiaomi inteligente, galera, muito top essa caixinha de som, vocês podem ver que não é uma caixinha tão pequena, mas muito top mesmo. Mais uma aí para esfregar na cara de quem diz que youtuber recebe as encomendas com prioridade, show de bola, muita prioridade, parece piada, mas vamos lá, vamos abrir aqui. Pessoal, já tem um ano que eu comprei essa caixa, praticamente, paguei por ela 265 reais, ela hoje está custando 346, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, os links também, galera, da nossa rifa que está ativa ainda do Huawei Mate 10 Porsche Design e também o link do vídeo para você participar do sorteio do Huawei Nova 2i de graça, 0800, em agradecimento a vocês aí pela meta de 10 mil inscritos aqui no canal, tá? Vamos abrir aqui e vamos dar uma conferida. Galera, já tinha reclamado umas 10 mil vezes com os Correios sobre essa caixinha aqui que eu não recebi, eu já tinha desistido dela, já fui reembolsado, agora vou ter que fazer contato com a loja, informar que eu recebi e fazer o pagamento novamente. E aí, galera, o que essa caixinha faz? Tá vendo aqui, ó? Ela é uma caixinha inteligente que você controla através do comando de voz todos esses periféricos aqui da Xiaomi, ó, o aspirador inteligente, ventilador, televisão, a Mi Box, tá vendo aqui, galera? Tudo, speaker, luminária, tudo que for da Xiaomi que estiver conectado na sua rede Wi-Fi da sua casa, você consegue controlar com o comando de voz. Porém, porém, tem um detalhe muito importante que eu, quando comprei essa caixa, eu não sabia, só vim descobrir depois, e aí a caixinha já tinha sido enviada pra mim, é que ela só suporta o idioma chinês. Que merda, hein? Sabia não? Como você é burro... O comando de voz dela só funciona pro chinês, e como eu não sei nada de chinês, lascou, né? Vai virar uma speaker tradicional pra mim, ou então eu faço um curso de mandarim ou de chinês pra poder usar o comando de voz dela, tá? Aqui a gente vê que ela tem todas as instruções aqui de aplicativos, não sei pra que isso, enfim, uma série de aplicativos aqui. Aqui os periféricos que você consegue controlar pela voz, e aqui na frente ela tem, ó, caixa AI, que é Artificial Intelligence da Xiaomi, né? Inteligência Artificial. Então, vamos lá abrir aqui a embalagem e dar uma conferida nela aqui ao vivo. Pelo que eu pude assistir de vídeos dessa caixa aqui na internet, ela tem um som muito bom, de extrema qualidade, Então, pelo menos, não vai ser um dinheiro jogado fora aí, né? Já que é um produto, como eu repito sempre pra vocês, produtos da Xiaomi são de altíssima qualidade, tá? Vamos abrir aqui a caixinha igual o do smartphone, né? Só que é maior, ela é bem maior. Esse speaker, ele pesa mais de 600 gramas, ele é pesadão, ele tem seis alto-falantes, cara. E ele tem aquele som 360 graus, né? Que pega o ambiente todo, espalha pelo ambiente todo, muito bacana. Aí, que bonito, ó. Aqui ela vem com esse carregador, na verdade, é um adaptador que você pluga embaixo dela. Aqui o padrão chinês de tomada, né? Que é o mesmo do americano, a gente usa aquele adaptadorzinho que resolve. E um carregador de 12 volts, tá? Vou colocar de lado aqui e pegar a caixinha. Aqui tem mais um manual, todo em chinês, realmente. Eu espero que essa caixa receba uma atualização através do aplicativo, esse aplicativo aqui, que ela receba uma atualização para o inglês, pelo menos. Que no inglês eu consigo me virar, ela vai me entender, né? Mas, no chinês, realmente, aí, vai complicar, né? Mas, olha, como eu disse para vocês, excelente construção, excelente acabamento. A caixa é muito bonita. Muito bonita mesmo. Aqui embaixo, conexão para carregamento dela. E aqui em cima, esse painelzinho dela, que é todo touchscreen. Deixa eu retirar isso aqui. Ele vem com esse QR Code aqui para baixar o aplicativo. Vou colocar esse aqui de lado. E mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Painelzinho touch dela. Play. Aqui você passa música. Aqui você bota em mudo. Aqui você muda o canal. Aqui você aumenta o volume e diminui. Vamos ligar ela aqui. Tentar ligar ela para botar ela funcionando para vocês poderem ver. Bom, galera, tá aqui já, então, conectada. Já carreguei, conectei a caixinha no carregador para poder mostrar para vocês. Vou ligar o som aqui. Para vocês terem uma ideia. Olha. Qualidade de som, hein? Deixa eu apagar as luzes aqui. Para vocês poderem ver como é que é o LED dela. Muito top, cara. Muito top. Ela tem alto-falante ao redor dela todo. São seis alto-falantes. Aqui em cima, esses buraquinhos aqui são microfones para captar a tua voz também. Muito maneiro. Diminuiu o volume aqui. Então foi isso, pessoal. Mais um produto Xiaomi. Apesar de eu não ser fanboy da marca. Mas como eu digo sempre, eles são fantásticos em termos de qualidade, em termos de construção, acabamento. Essa caixinha é a prova viva disso, cara. Que caixinha top. Top demais. Demais, demais, demais. Somzinho muito bom, cara. Muito bom. Com certeza eu vou adotá-la como minha caixinha de uso pessoal aí. Infelizmente, não teve a tradução para o inglês. Só realmente para o chinês, que ela obedece os comandos de voz. Mas a gente aproveita ela para curtir o som, né? Muito top. Foi isso, então, galera. Valeu. Fiquei com Deus aí. Um forte abraço. E até a próxima. Nobreu. Olha aí que show, hein? Valeu, galera. Fui. Vamos curtir aqui o som. Show, galera. Fui. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Valeu.